Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço e saudações do Bruno Negras. Galera, eu estou também no Twitter como FláGeral2, acompanha a gente, siga, porque temos sempre notícias, informações, comentários, vamos dar aquela moral para o nosso Twitter, FláGeral2, ok? Ok? Assuntos variados do dia, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o Pedro, sobre dois atacantes, sobre Gerson, Ronaldo e o novo setor no Maracanã. O Flamengo, ele fez a proposta para o Pedro, o que aconteceu? Evidentemente, o Pedro ficou interessado em se transferir, porque nós temos visibilidade, pagamento em dia, o salário dele seria quadruplicado na Gávea e teríamos competições como Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, Flamengo sendo postulante aos títulos. Isso daí ocorreria. Agora o Pedro chegou no presidente do Fluminense e disse que quer se transferir para o Flamengo. O presidente do Fluminense fica numa situação difícil, porque ele chegou agora vendendo o jogador mais valioso que eles têm, é uma situação complicada. Agora o Fluminense também está com a corda no pescoço financeiramente. O Flamengo, a estratégia do Marco Rodrigues Brás foi a seguinte, foi direto ao Fluminense, não aliciou o jogador, ofereceu 10 milhões de euros por 50 ou 70%, se eu não me engano, 70% dos direitos do Pedro. E disse que quadruplicaria o salário do garoto. Isso daí, claro, o Pedro quer jogar no Flamengo, quer se transferir, e o presidente do Fluminense disse que só se transfere e se paga a multa. Isso daí a gente sabe que não é assim. O que vai acontecer? O Fluminense, a torcida, já está aborrecida com o Pedro, já vai ficar sem ambiente lá no clube. Fatalmente vai ser vendido. Fatalmente. E o único clube interessado hoje no Pedro é o Flamengo, porque clube europeu, como eu já disse anteriormente, eles têm um pé atrás quando o jogador se submete a uma cirurgia séria, como foi a do Pedro, ligamentos do joelho. E o europeu, ele não vai nessa. Dificilmente ele vai numa situação assim. Então, o que acontece? O staff do Pedro, inclusive, soltou uma nota. Em respeito às notícias divulgadas pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, esclarecemos que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, com a diretoria do Fluminense, Pedro mostrou, mais uma vez, interesse em ouvir o projeto esportivo e financeiro dos clubes interessados em seu trabalho, por entender que este é um direito de qualquer profissional, seja este da área que for. Entendemos ser importante o diálogo e a conversa buscando o melhor para ambas as partes. Bom, essa foi a nota oficial do staff do Pedro. Então, essa situação agora, ela vai ficar meio difícil em relação ao ambiente para o Pedro continuar no Fluminense. Entendo que a estratégia do Marcos Brás foi correta, ele foi ético em procurar o clube. Agora, quem está reclamando aí do Fluminense, eu queria lembrar o seguinte, vocês se recordam quando o Elton Silva foi aliciado? Ali sim houve aliciamento, porque o Fluminense não procurou o Flamengo. Foram direto no lateral direito o Elton Silva, que inclusive era um lateral apenas razoável, mas isso aí não vem ao caso, e levaram, tiraram o jogador do Flamengo para o Fluminense. E a torcida ficou gozando o Flamengo, tiramos o jogador do Flamengo, foi uma festa extraordinária do Fluminense, da diretoria, da torcida, da imprensa. Agora o Flamengo não usa do mesmo método, ele vai no clube, e a torcida do Flamengo está criticando o Flamengo. Então, vocês chorem, ou então vocês façam o que o Flamengo fez, se reestruture financeiramente para ter saúde financeira para contratar jogador. Então, esse choro para mim não serve não. Inclusive, se o Flamengo fosse direto, estaria dando um troco no caso do Elton Silva, que inclusive está processando o Fluminense, se eu não estou enganado, ele já ganhou a casa, não sei se em primeira instância, não sei, de um milhão e duzentos mil reais, que o Fluminense não tem esse dinheiro para pagar o Elton Silva. Pode muito bem abater do que receber do Flamengo, pelo Pedro. Ok? É isso aí, noção. Falando agora sobre dois atacantes que o Jorge Jesus teria indicado. Um é um equatoriano e o outro é um uruguaio. Então, vamos por partes. O equatoriano é o Ener Valencia, o nome dele. Ele joga no Tigres, do México. Ele tem 29 anos, 1,76m de altura. Agora, prestem atenção. Eu, quando vejo o Flamengo interessado em algum jogador, eu procuro informações. É a seguinte, que me deixa um pouco preocupado. Ok? A média do Ener Valencia é de um gol a cada 3,9 partidas. Arredondando, um gol a cada quatro partidas. É uma média baixíssima. Muito baixa. Pode ser que se o Flamengo contratar, ele vestindo o manto, se transforme num super-homem e faça gols em todas as partidas. Eu só estou colocando para vocês porque eu busco informações para passar para a torcida do Flamengo. Até para saber a opinião de vocês. Ok? Agora, vamos falar do outro jogador. Abel Hernandes, uruguaio. Ele jogava no CSKA de Moscou. Tem 28 anos e 1,85m de altura. A média dele também é baixa. É um gol a cada 3,2 partidas. Vamos arredondar? Um gol a cada três partidas. Ok? Arredondando a favor do jogador. É uma média também baixa, fraca. Pelo Palermo, inclusive, ele jogou cinco temporadas. Ele fez 40 gols. Dá uma média de oito gols por temporada. Estou colocando para vocês a apuração, a minha apuração. Porque quando a gente fala de atacante, artilheiro, centroavante, tem que ver o número dele. De cada jogador que é finalizador, que é o último homem a botar bola dentro das redes. Aí eu lembro, rapidamente, que o Vitor Gabriel, a média dele é de um gol a cada duas partidas. Sendo que as últimas que ele fez agora, no Sub-20, ele fez cinco partidas e seis gols. Quer dizer, uma média de mais de um gol por partido. Vamos falar em Sub-20? É. Mas e botando ele no Sub-20? No profissional, não tenho medo, não. O garoto é bom de bola. Só dá moral, condições e minutagem para ele. Sobre o Gerson, o pai do jogador, que também é empresário, ele é pai e empresário do Gerson, ele disse que o Flamengo, que ele está 80% acertado perto de chegar ao Flamengo. Acertado com o Flamengo ele está, mas a transferência dele depende da Roma. Então ele acredita que a chance dele ir para o Flamengo é de 80%. O Gerson quer jogar no Flamengo, ele sabe da visibilidade, das competições que o nosso clube tem, da grandeza do nosso clube e, portanto, ele pretende jogar no Flamengo. E a vontade do jogador dificilmente ela não prevalece. Agora falando sobre o Ronaldo. O Bahia também está interessado no Ronaldo, o Bahia e o Santos. O Jorge Jesus, ele disse o seguinte, que ele é favorável ao empréstimo do Ronaldo para ele ganhar a rodagem, para ele ganhar a experiência. O Ronaldo tem 22 anos e o empréstimo seria até dezembro. Então seria um empréstimo de seis meses, aproximadamente. E por último, o Flamengo ele criou um novo setor, que é o Leste Mais, que é equivalente ao Maracanã Mais, e são os ingressos, os bilhetes mais caros. Por exemplo, já vai começar no jogo contra o Goiás, a inteira custa 250 reais. Muitos torcedores do Flamengo estão reclamando, falando que está elitizando o Maracanã, elitizando a torcida. Agora, cada um aí tem uma opinião, eu sou favorável até da geral, da volta da geral. Em relação às cadeiras, segundo a gente apurou, é uma coisa mais complicada. Tem a Copa América, vai terminar, mas como o contrato do Flamengo. Ele não é definitivo, o contrato do Flamengo com o Maracanã, com o Estado, ele é de seis meses renováveis por mais seis meses. Então, talvez isso daí prejudique aquela ideia de retirar as cadeiras atrás dos gols, do setor Norte e Sul, para deixar o pessoal ali em pé, caberia mais torcedores e faria aquela festa que a gente fazia na geral do Maracanã. Nação, por hora é isso, 11 minutos. Acho que está de bom tamanho, foram muitas notícias. E é isso, nação, saudação Gilbro-Negres. E é isso, nação.